Olá seguidores do World Silver Brasil, hoje vamos falar sobre a Australian Cucaburra de uma onça de prata. A universalmente amada Rainha Elizabeth II é retratada por Ian Rank Bradley como uma jovem e elegante governante. Podemos ver escrito Elizabeth II, Austrália, valor de face envolto por uma linha pontilhada. O verso apresenta uma Cucaburra empolerada em uma cerca de madeira projetado por Louis Pinder. Podemos ver escrito The Australian Cucaburra, peso, pureza, material e ano de emissão da moeda. Seu ano de emissão é 1998, denominação 1 dólar australiano, peso 31,103 gramas ou 1 troy ounce, pureza 99,9% de prata, diâmetro 4,6 milímetros, espessura 2,98 milímetros com a borda serrilhada. Se você quiser adquirir esta e outras moedas de alta qualidade com o melhor preço do mercado, visite agora mesmo nosso site www.worldsilver.com.br Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal.